A, B, C, C, T, F, G, H, I, J, N, N Cantando, ela aprendeu as letras do alfabeto, mas ela quer mesmo é ir pra escola ou pelo menos uma creche Porque eu quero estudar Emily tem quase 4 anos e há 2 os pais tentam uma vaga no CMEI da capital Já foi pessoalmente, fala que não pega ela, que não tem vaga Já tentei pela internet sempre cair na lista de espera A família é pobre e simples. A renda vem do trabalho do pai que recolhe material para reciclagem. Emocionado, ele fala da decepção de não poder colocar a filha numa escola. Eu me sinto muito chateado, né? Minha filha, eu estou sempre cobrando da gente aí, querendo estudar e a gente, muitas vezes, de condição de colocar ela em uma escola particular, é meio complicado para a gente. O drama da família de Emily é o de milhares de outras que também não conseguiram matricular os filhos este ano. Seja por dificuldades de acessar ao site da prefeitura ou por falta de vagas. E muitos pais passaram a procurar a Defensoria Pública em busca de ajuda. Desde a semana passada, mais de 200 processos foram abertos aqui na Defensoria Pública de Goiânia por famílias que procuram vagas para os filhos em creches e escolas públicas do município. A demanda é de quase 20 pedidos por dia. E segundo os defensores públicos, esse número tende só a aumentar. A boa notícia é que esse processo deve se tornar mais ágil a partir de agora, graças a uma mudança de estratégia da Defensoria que vai pedir ao Poder Judiciário o cumprimento provisório de sentença, um instrumento jurídico que agiliza o andamento da ação. A Defensoria vai ingressar para cada pedido que houver a concessão da tutela de urgência, eliminar, ela vai ingressar com pedido de cumprimento provisório, pedindo bloqueio das contas do município para custear a educação na rede privada, já que não existe vaga na rede pública. Para isso, os pais podem ir até a Defensoria com documentos pessoais, comprovante de renda e o registro das tentativas de matrícula. No site da Defensoria Pública existe uma lista de documentos já disponível para quem deseja ingressar com a ação judicial para obter a vaga na rede pública. Se a pessoa já tiver com todos os documentos que estão disponíveis na lista, ela pode procurar direto à Defensoria Pública, não precisa passar pelo conselho tutelar. Neide veio atrás de ajuda, tentou matricular o filho de dois anos e meio no CEMEI e só conseguiu fila de espera. Meu filho tem uma necessidade especial, ele nasceu com a microcefalia baixa, mas ele tem um atraso no desenvolvimento e eu fui orientada pelos profissionais a colocá-lo no CEMEI pelo fato de terem profissionais capacitados e melhor preparados para atender a necessidade dele.